Eu quero que você observe com atenção aqui o Google Earth e nele esta região da África e que você preste atenção na cor que aparece, predominante aqui nesta região. Este amarelo todo que aqui está, ele é resultado da imagem de satélite focalizando uma área totalmente desértica. Agora você imagine, imagine se você tivesse nascido nesta região. Este solo infértil, este local gigante onde recursos naturais são escassos, onde transformar matérias-primas em bem de consumo, que é a fonte de produção e trabalho das pessoas neste planeta. Fazer isso nestes locais é algo praticamente impossível. Mas vamos reforçar a ideia de que você tenha nascido neste local. Afinal de contas, você tem como escolher o local que vai nascer? Eu digo para você, meu amado, muitas pessoas nasceram nesta localidade. São africanos e são de etnia negra. Quando eu digo para você que os senhores do mundo não gostam de negros, quando eu digo para você que os senhores do mundo, eles são fascistas, eles querem implementar um governo autoritário neste planeta e vão começar a resolver os problemas que os impedem, acabando com os negros e acabando com os pobres, porque no ponto de vista deles, o negro, para eles, raça inferior e pobres, são problemas e eles vão acabar com esses problemas. Eu estou trazendo aqui para você agora uma reflexão sobre a situação dos negros, que não pediram para nascer nessa região árida, mas que nasceram. E que agora, porque o homem dividiu este planeta, enquanto na verdade a ordem do Criador, segundo o que está escrito, foi para povoar e compartilhar, mas o homem achou de controlar e dividir. E já que o homem controla e já dividiu, as pessoas que nascem nesta região são impedidas de entrar em outra região. Se você continuar observando bem este mapa, você vai ver ali a divisa com a Espanha, ali tem o estreito de Gilbatar, e aquela região é a região mais propícia para as pessoas tentarem, de alguma forma, sair dessa situação difícil e adentrar na Espanha. Só que os espanhóis, o comando, não só da Espanha, mas de todos os países, pertence aos senhores do mundo, com raríssimas exceções. E o detalhe é que os senhores do mundo definitivamente não gostam de negros. Então, quando o Rubens faz uma análise sobre este tema, algumas pessoas podem achar que eu estou exagerando. Mas a verdade absoluta é de que os fatos falam por si. E o que nós vemos são negros tentando entrar na Espanha de todas as formas. Algumas destas tentativas, elas ocorrem com um sofrimento muito grande. Imagine você tentar sair deste local árido apenas para buscar sobreviver em outras terras e ter que chegar neste local em meio ao motor do carro, onde você imagina que os fiscais não vão, de maneira nenhuma, fiscalizar. Você pensa, eles não vão querer olhar nas partes da engrenagem do carro, porque é impossível um ser humano estar ali. Então, você morando neste local árido, fazendo tudo pela sua sobrevivência, você se submete a se passar por partes do motor de um carro, onde há um calor extremo, e uma viagem que você vai bater nos solavancos das estradas e se machucar todo em meio às engrenagens dos carros. Mas a situação neste local da África é tão drástica que as pessoas se submetem a isso. Isso mostra o desespero lento que alguns vão ter para ser border security e chegar em Europa. At um check-point, autoridades detectam um migrante legal tentando entrar na América do norte-African de Melia. Hidendo por smuglores, esta vez, ele não consegue passar. É a razão por que o território de Espanha se tornou um... ...locar de um local longínquo para outro. Não se sensibiliza. Qual dessas pessoas não sente uma alegria e um regozijo no seu coração? São insensíveis quando a situação envolve negros. Seria pelo motivo de um sistema iluminati que está aí. No caso de pobres e negros, classificar como imigração ilegal? Existe imigração ilegal para os ricos que se mudam de um local para outro deste planeta? São por acaso os negros menos importantes do que as aves? Os negros são humanos. Uma certa feita, o grande mestre dos homens, o nosso Messias e Salvador, ele disse, por acaso não sois vós mais importantes de que passarinhos para o Criador? Mas na mente controversa do ser humano, enfeitiçado por um sistema maquiavélico, pautado, estruturado, em domínio, em poder desumano, e em exploração racial. Não percebe que os negros são tão humanos como os brancos e são tão necessitados de recursos de sobrevivência como as aves, por exemplo. A intenção do Rubens não é sensibilizar ninguém, é apenas colocar de volta o cérebro pensador na cabeça das pessoas, em lugar de um HD que apenas armazena informações processadas e as repetem. Um barco com imigrantes ilegais afundou hoje quando tentava chegar à ilha de Lampedusa, no sul da Itália. Um barco com mais de 300 pessoas a bordo afundou no Mediterrâneo nesta segunda-feira. Pelo menos 20 morreram. No fim de semana, outra tragédia. Uma embarcação com 700 pessoas afundou na costa da Líbia. De acordo com o balanço preliminar, 24 mortes foram confirmadas e apenas 28 sobreviventes foram resgatados. Essas pessoas estão acampadas, mas não é um lazer. Elas conseguiram sobreviver à travessia do oceano e estão agora do lado de fora do muro da Espanha, esperando o momento mais propício para arriscar o seu pescoço, arriscar tomar tiros, mas tentar atravessar os muros colocados pelos homens a fim de que eles não migrem em busca de comida e água. Atravessaram um oceano perigoso em barcos baratos onde a passagem custa cerca de 20 reais, o que é uma fortuna para essas pessoas. e que vão abarrotados de pessoas tentando chegar no outro continente em busca apenas de sobrevivência. Poucas destas embarcações conseguem o seu objetivo de chegar do outro lado, não só pela sua fragilidade, mas principalmente porque são sumariamente afundados. mas aquelas pessoas que conseguem chegar do outro lado do oceano e pisar em terra firme já na Europa, agora tem que enfrentar um segundo momento. Muros gigantescos, cercas gigantescas e guardas 24 horas vigiando para que ninguém atravesse. do outro lado. Tchau. Tchau. O desespero pela sobrevivência faz com que certos negros se atirem lançando-se contra os muros, contra as cercas, as grades, os portões para tentar de alguma forma atravessar as barreiras. Não se importam se estarão presos e mortos esfacelados pelas ferragens dos carros ou das portas. Para essas pessoas que são seres humanos, não existe outro recurso. Eles não têm outra maneira a não ser lutar pelas suas vidas. Assim, não se incomodam de arriscar morrer em um segundo, atirando os carros contra as passagens que estão fortemente bloqueadas pelo sistema. O mesmo sistema que faz as pessoas se sensibilizarem com a migração dos pássaros, mas que faz ao mesmo tempo repudiar a ação de imigrantes ilegais. ilegais porque a lei foi criada. E esta lei que não colocou cercas no céu porque não tem como. Mas impediu que os animais migratórios migrassem pelas terras e também no mesmo requinte de crueldade impede que seres humanos tenham direito a água, a comida e a vida. Este sistema gasta uma fatia gorda do dinheiro dos impostos de outros seres humanos para impedir que esses seres humanos negros de cor negra atravessem para o lado onde há comida e meios de sobrevivência. Muitos morrem ao levar tiros, outros apanham até ficar sem sentido, desacordados simplesmente porque queria passar em um trecho de terra que quem criou não foi o homem mas o criador dos céus e da terra. O gado está muito condicionado. O gado quando se coloca uma cerca de uma lei para o gado agora esta cerca é intransponível e a nomenclatura de imigrantes ilegais fazem toda a diferença quando no noticiário falam a respeito de seres humanos que estão morrendo de um lado e tentando atravessar para o outro em busca simplesmente de sobrevivência. As cenas que vocês estão assistindo são muito diferentes do glamour das novelas da Globo, dos problemas cotidianos que as novelas da Globo apresentam para as pessoas, problemas de um estar namorando o marido da outra e outro está apaixonado pela própria filha ou pelo namorado da filha. Coisas desse tipo tornam-se uma relevância tão grande na vida das pessoas que elas comentam no trabalho, nas filas, de ônibus, nos empregos, sobre o capítulo passado da novela. Mas esses mesmos seres que se dizem humanos jamais param para pensar que este planeta, o comando deste mundo, não gosta de negros e tratam negros de forma muito pior do que tratariam cachorros, já que os cachorros hoje são muito bem tratados. E eu te pergunto, você imagina que sempre foi assim? Você acha que esta cerca enorme, com esses muros enormes, esta separação para que as pessoas não entrem na Espanha ou seja de um país para o outro em qualquer lugar do mundo, você acha que essas cercas sempre existiram? que este patrulhamento ostensivo proibindo a entrada de imigrantes ilegais sempre existiu? Fora o criador dos céus e da terra quem colocou esta cerca aí? Este muro? Ou ele colocou apenas a terra da qual o ser humano caminha sobre ela? Mas a terra está interrompida porque agora a lei autorizou a criação de um muro. Agora e desde já há muito tempo desde que o poder de um ser humano sobre o outro foi estabelecido e desde que uma organização mundial de poucas famílias decidiu que os negros não devem ter boa vida. É claro, com pequenas exceções para que este racismo não fique tão claro na mente das pessoas e até para dar uma falsa representatividade dos negros eles escolhem alguns para serem artistas de cinema ou até da política. Mas na essência a elite global odeia os negros e causa na mente da população uma certa cauterização para que a população não veja com amor a causa dos seres humanos que são de cor negra. e você que não é negro está assistindo a este relato a esta reflexão pense se em você que não é negro já causa tanta revolta conhecer tudo isso imagine a revolta que não causaria nos negros se todos eles neste planeta tivessem consciências disso. Mas infelizmente o negro nunca teve consciência tanto que é uma raça forte com uma força física diferente da força dos brancos na maioria dos casos e mesmo assim se deixaram escravizar por décadas 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 e décadas e ainda hoje continuam como um elefante que é amarrado no circo em uma pequena estaca quando pequenininho e este elefante agora após ser adulto e muito forte não percebe que aquela estaca agora é fácil de ser removida porque ele se tornou um animal adulto do mesmo jeito até hoje os negros do nosso planeta não percebem que eles são fortes e podem resolver tudo isso que eles são fortes e ainda não percebem que eles são fortes e ainda não percebem que eles são fortes Legenda por Sônia Ruberti